Fala, meu caríssimo aluno! Tudo beleza? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre volume e capacidade. E vamos fazer exercícios também, tá? Então, se você tem dúvida na transformação de litro para decímetro cúbico, assista essa aula até o final, que vamos fazer bastante exercício para você dominar esse assunto, ok? Vale ou não vale o seu like? Seja bem-vindo o seu like, compartilhe esse vídeo e vem comigo. Vamos nessa? Então, pessoal, primeiramente, vamos para a definição de capacidade. Nós temos aqui um recipiente e um litro. Capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido. Por exemplo, um líquido ou gás. Eu tenho aqui um litro de água e eu estou preenchendo esse recipiente aqui, que tem arestas igual a um decímetro, ok? Um decímetro, um decímetro e um decímetro. Se eu multiplicar essas três unidades aqui, eu tenho o quê? Um decímetro cúbico. Porque eu tenho largura, comprimento e altura. Tudo igual a um. Então, galera, aqui cabe um litro certinho. É, isso aqui cabe um litro certinho. Então, eu posso dizer que um litro é igual o quê, gente? Um decímetro cúbico. Beleza? Então, guardem essa relação. Um litro é igual a um decímetro cúbico. Porque a gente vai usar lá bastante, ok? E outra coisa interessante aqui, um litro é igual a mil mililitros, tá, gente? Se eu tiver mil litros, eu tenho quanto? Eu tenho mil decímetros cúbicos, não é isso? Então, eu posso pegar esse decímetro cúbico aqui e transformá-lo em metro cúbico, não é? De sair de decímetro cúbico para metro cúbico, eu faço o quê? Eu faço uma divisão. Lembra da aula anterior, hein? Que eu falei com vocês dessas transformações aqui, ó. De volume, né? Então, saindo de decímetro cúbico para metro cúbico, eu faço uma divisão por mil. Então, se eu dividir por mil, eu tenho a seguinte relação. Mil litros é igual o quê, gente? A um metro cúbico. Então, transformando esse mil decímetros cúbicos aqui em metro cúbico, eu consigo achar essa relação aqui, que mil litros é igual o quê? Um metro cúbico. Legal, né? Então, vamos ver outra relação aqui importante. Eu sei que um litro é igual a um decímetro cúbico. Vamos começar assim. Eu vou transformar o litro em mil mililitros, ok? Quando eu saio dessa casa aqui do litro e vou para a casa do mililitro, eu vou multiplicar por mil, certo? Então, um litro é igual a mil mililitros, que a gente falou lá, né? Beleza. E do outro lado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar o decímetro cúbico em centímetros cúbicos. Para transformar em decímetro cúbico em centímetro cúbico, eu multiplico por mil. Então, esse aqui vai ser igual a mil centímetros cúbicos. Olha que interessante. Se eu dividir ambos por mil, eu tenho que um mililitro é igual a um centímetro cúbico. Então, galera, essas relações que estão em verdinha aqui são as relações fundamentais. Entendeu? Um litro é igual a um decímetro cúbico. Mil litros é igual a um metro cúbico. E um mililitro é igual a um centímetro cúbico. Então, isso aí você vai usar para toda a sua vida. Guardem essas relações aqui, certo? Então, vamos embora. Vamos fazer exercício? O que é? Com o exercício, você vai fixar. Então, eu sugiro a você fazer o seguinte. Vai pegando um lápis, um caderno e não fique parado, certo? Pausa o vídeo e vai tentando você fazer. E depois vai vendo a correção. Se por acaso você vinha errar, você já tem como corrigir. Então, não fique parado. Pegue um lápis, pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos embora? Então, na letra A, nós temos dois metros cúbicos. O que eu vou fazer, então? Dois metros cúbicos, eu vou fazer aqui a nossa manha, que eu ensinei em aulas anteriores. E eu já deixei aqui grifado que o objetivo é transformar para essa unidade aqui, ok? Que é a do decímetro cúbico, certo? Por aí, a gente transforma em litro. Então, sempre, quando eu for transformar de metro cúbico para litro, eu vou levar para quem? Para o decímetro cúbico, ok? Então, se eu tenho dois e vou para a casa do decímetro cúbico, eu multiplico isso aqui por quanto, gente? Eu multiplico por mil. Não é isso que está ali? Eu estou saindo do metro cúbico e indo para o decímetro cúbico. Então, eu multiplico por mil. Dois vezes mil dá dois mil. Eu sei que um litro é igual a um decímetro cúbico, não é? Então, eu tenho aqui que dois mil litros. Então, dois metros cúbicos é igual a o quê? A dois mil litros. Vamos lá, vamos fazer a letra B. A letra B fala o quê? Que cinco decímetros cúbicos. Bom, esse daqui a gente não vai precisar fazer cálculo nenhum, certo? Eu sei que um litro é igual a um decímetro cúbico. Então, eu vou botar aqui as cinco litros e acabou. A letra B, tranquila. Vamos para a letra C. A letra C fala 48 centímetros cúbicos. Como que eu transformo isso em litro? Primeiramente, vem aqui de novo. Onde que eu estou? Estou no centímetro cúbico. Eu quero transformar para o decímetro. Então, a transformação é essa daqui, é dividido por mil, certo, gente? Então, eu vou pegar 48 e vou dividir por mil e já transformando em decímetro cúbico. 48 dividido por mil vai dar 0,048 decímetros cúbicos. Eu sei que um litro é igual a um decímetro cúbico, então eu tenho 0,048 litros. E a letra C está feita. Tranquilo, né, gente? Tranquilaço, tranquilo. Só você seguir essa sequência aqui, você não erra. Vamos lá, vamos para a letra D, então. Na letra D, nós temos 1,7 decâmetros. Eu quero transformar isso em litros. Então, vamos de novo aqui. Eu estou nessa casa do decâmetro cúbico, decâmetros cúbicos, né? E vou transformar em decímetros cúbicos, ok? Então, como que vai ficar? Eu vou multiplicar por mil e vou multiplicar por mil duas vezes. Eu vou multiplicar por quanto, gente? Eu vou multiplicar por 1 milhão, certo? Por quê? Multiplico por mil, depois multiplico por mil de novo. Mil vezes mil dá 1 milhão. Então, eu vou pegar 1,7 e multiplicar ele por 1 milhão para transformar em quê? Decímetro cúbico, certo? Feito isso, gente, olha só o que a gente vai ter. Vamos ter 1 milhão e 700 mil decímetros cúbicos. Como eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então, eu vou fazer aqui 1 milhão e 700 mil litros. Está transformado. Lindo, né? Vamos lá, vamos lá para a letra E. Letra E agora, vamos. Nós temos aqui milímetros cúbicos. Na letra E, nós temos 891 milímetros cúbicos. Eu quero transformar isso aqui em litro. Como que eu faço, gente? Usa a manhazinha aqui de transformação. Eu estou na casa da do milímetros cúbicos. Quero transformar para a casa do decímetro cúbico. Sempre, sempre transformando para a casa do decímetro cúbico. Repare que agora eu vou ter que fazer divisão. E a divisão agora será por quanto, gente? Mil vezes mil. Mil vezes mil dá 1 milhão. Então, a divisão vai ter que ser o quê? Por 1 milhão. Então, 891 dividido por 1 milhão já transforma ele em quê? Em decímetro cúbico, certo? Fazendo essa divisão, a gente vai ter 0,00891 decímetro cúbico. Sabendo que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então, eu tenho 0,00891 litros. E está transformado. Olha que lindo, não é? Beleza! Vamos lá, vamos fazer a saideira. Vamos fazer a última caideira. A letra F aqui. Na letra F, nós temos aqui 3,721 metros cúbicos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar ele em decímetro cúbico. Então, isso aqui é tranquilo, não é? Eu vou só sair daqui do metro cúbico e do decímetro cúbico. Aqui, nós temos que multiplicar por 1.000, não é isso? Então, eu vou pegar 3,721 e vou multiplicar ele por 1.000 para transformá-lo em decímetro cúbico. Então, nós vamos ter aqui 3.721 decímetros cúbicos. E, como eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, o que eu vou fazer? Eu vou só mudar o finalzinho ali, né? De decímetro cúbico, eu vou transformar em quê? Em litro. E está transformado. Beleza, gente? Então, galera, foi isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acertado, certo? O interessante é você fazer. Se você só visualizar essa aula, você não aprende, ok? Então, é muito interessante você fazer isso daqui. Se você não fez, pega outro momento, assiste o vídeo de novo e tenta fazer. E vai vendo a correção, certo? Eu vou ficando por aqui. Conto com você. Like, compartilhamento, comentário. Por favor, participe desse canal. É muito importante para nós aqui que produzimos esses conteúdos totalmente gratuitos para vocês aí no YouTube. Certo? Abração, bons estudos e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.